Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu venho para te mostrar todos os detalhes aqui da Point Smart, que é a máquina mais completa e mais tecnológica que o Mercado Pago já produziu. Antes de começar essa apresentação, eu só quero te falar sobre esse código QR que está aparecendo aqui na tela, que caso você tenha alguma dúvida ao longo do vídeo, você pode abrir o teu WhatsApp, selecionar a opção da câmera, posicionar a câmera na frente desse código QR, que ele vai fazer o escaneamento e vai te dar acesso ao meu WhatsApp. Caso fique alguma dúvida, você precisa esclarecer direto comigo, beleza? Vamos lá! Vou começar abrindo a embalagem, mostrando todos os detalhes que vem com a máquina para você poder entender e aí depois também eu vou te falar sobre as taxas de transação, as bandeiras de cartão que aceita, como você deve fazer para conectar a máquina na sua conta, como você deve fazer também para poder receber direto com o cartão de débito virtual do Caixa Tem, direto na sua Point Smart, recebimentos com sensor de aproximação, código QR, débito, crédito e tudo que você precisa saber de forma completa sobre a Point Smart. O que dá para perceber de cara é a qualidade e o capricho que o Mercado Pago tem com toda a embalagem, todo esse acabamento, ficou muito bonito mesmo. Eu vou abrir aqui. Então vamos lá! Aqui nós temos os adesivos com as bandeiras de cartões que aceita, temos aqui um cavalete de balcão, que você pode colocar aqui em cima do balcão da tua loja, vou deixar esse aqui aqui. Um adesivo bem grande com as bandeiras de cartões que aceita, Visa, Mastercard, American Express, Elo, Diners Club e Hipercard. Além da opção do código QR, que você pode, tanto com o Mercado Livre quanto com o Mercado Pago, fazer o pagamento direto na tua Point Smart, eu já vou te explicar mais sobre isso. Tem um adesivo bem grande também do Mercado Pago, mais um adesivo bem grande do Mercado Pago. Tem aqui também um guia para você poder utilizar a função do código QR, que eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos a Point Smart, ela vem com a película protetora, ela é inteira, toca screen, toca na tela. Ela tem aqui do lado esquerdo o botão de liga e desliga, tem também um botão de volume, mais e menos. Ela vem habilitada com o sensor de aproximação, que eu já vou te mostrar como funciona. Tem a entrada para você colocar a bobina de papel, que é aqui em cima, já vou te mostrar também. Tem aqui o leitor de sensor de aproximação. Esse dispositivo, por se tratar de um Android, ele tem muitos recursos que o Mercado Pago pode explorar ao longo do tempo. Tanto é que essa câmera aqui, geralmente ela é utilizada para você poder fazer escaneamento de código QR e também escaneamento de boleto. Ainda não está habilitada aqui essa função, mas eu acredito que logo em breve o Mercado Pago vai trazer muitas novidades para a Point Smart. Porque como ela vem com o sistema Android e utiliza somente o aplicativo do Mercado Pago, ela tem muita autonomia de bateria. Segundo a fabricante, é de aproximadamente 3 dias de duração. Ela vem também equipada com chip 4G da Claro, que hoje tem a maior cobertura aqui no Brasil. E isso deixou a máquina muito rápida nos processamentos de venda. E você já vai entender isso que eu estou te dizendo. O Mercado Pago tem tantas funções que pode colocar aqui, que até não me surpreenderia caso o Mercado Pago insira também um Mercado Livre. É claro que isso aqui é uma projeção minha aqui do canal, que a gente que lida com máquinas de cartões tem mais ou menos uma base do que acontece. Então assim, por ser tratado de um sistema Android, isso deixa livre para o Mercado Pago também poder inserir aplicativos aqui dentro da Point Smart para poder facilitar o teu uso e também o teu manuseio no dia a dia. Realmente uma máquina muito bonita e muito completa. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos a base de carregamento da máquina. Aqui na parte de trás, ela vem com o cabo, que você insere o cabo aqui e puxa ele pela lateral aqui nesse acabamento ou desse lado aqui. E aí também tem um plug de tomada. O cabo que eu te falei é esse cabo aqui, onde você consegue posicionar a tua Point Smart de uma forma que ela fica sempre em cima do balcão, mesmo carregando ou carregada. Essa base é uma base muito bonita também para você poder deixar ela posicionada em cima do teu balcão da tua loja. Ela vem com cinco bobinas de papéis. Eu já vou te mostrar como colocar a bobina também na Point Smart. Tudo muito simples. Gente, a grande vantagem da Point Smart é que além de ser a máquina mais tecnológica que o Mercado Pago já produziu, também é a máquina, por incrível que pareça, mais simples de você poder utilizar. Bom, eu vou começar te dizendo sobre as taxas de transação aqui com a Point Smart. Lembrando que o Mercado Pago, ele mantém um padrão de taxa para todos os modelos de máquinas. Então, o que eu vou te falar aqui é válido tanto para a Point Smart, quanto também para os outros modelos de máquinas do Mercado Pago. No débito, a taxa de transação com o Mercado Pago é de 1,99 e o dinheiro já fica disponível na mesma hora para você poder utilizar no teu aplicativo do Mercado Pago. No crédito à vista, a taxa de transação é de 4,74 e a taxa no crédito parcelado é de 5,31. No crédito parcelado, existe a opção de você colocar o custo do parcelamento por conta do comprador ou você arcar com o custo do parcelamento, que é referente ao número de parcelas e eu vou deixar isso por escrito aqui na descrição do vídeo para poder facilitar o teu entendimento. Dito isso, agora eu vou fazer a apresentação da máquina, vou conectá-la na minha conta Mercado Pago, eu vou te mostrar todos os detalhes, tanto para você poder receber dos seus clientes com o cartão de débito virtual do Caixa Tem, que é um recurso novo, que a Point Smart já está aceitando e também as outras funções, que é o sensor de aproximação, código QR e todas as formas de pagamento que você pode receber aqui com a tua Point Smart. Vamos lá. Eu já estou aqui com o meu aplicativo Mercado Pago e também com a Point Smart, agora eu vou fazer aqui essa primeira conexão na minha conta para vocês poderem entender como funciona essa operação e também já vou fazer as vendas para mostrar para vocês. Então vamos lá, primeiro eu vou ligar ela aqui, é só apertar o botão de liga e desliga aqui na lateral e segurar pressionado por 5 segundos. Está aqui, essa aqui é a tela inicial que aparece nela e aí você vai de cara inserir o teu e-mail da conta Mercado Pago para você poder dar continuidade aqui e já vincular a tua conta Mercado Pago para você fazer suas vendas. Se você não lembra o teu e-mail da conta Mercado Pago, é muito simples, basta você clicar nessa gradezinha que fica aqui do lado do teu nome, na tela inicial, você vai subir aqui até a opção seu perfil e nesse campo vai aparecer o teu e-mail de cadastro aqui do Mercado Pago para você poder inserir na máquina, beleza? Então vamos lá. Digitei o meu e-mail, agora eu vou digitar a minha senha de cadastro. Digitei a minha senha e pronto. Essa aqui já é a tela inicial, já é a tela de venda. Assim que você ligar a tua Point Smart, de modo automático ela já vai se conectar com o 4G do chip da Claro que já vem com a máquina. Mas se você quiser conectar pelo Wi-Fi é muito simples, é só você arrastar para baixo aqui desse jeito e selecionar aqui a opção do Wi-Fi. Ele vai buscar todos os Wi-Fi disponíveis e aí você pode se conectar também pelo Wi-Fi. Olha como é tudo muito simples com a Point Smart. Aqui nesse botão do meio é a tela principal da máquina, que é essa tela aqui já para você poder fazer suas vendas. Aqui no botão da direita eu tenho acesso a todo o relatório de vendas e de forma muito clara o Mercado Pago já mostra para você todas as tarifas e prazos aqui relacionado à Point Smart. A minha tarifa com o Mercado Pago é uma tarifa especial. Como eu utilizo muitas máquinas aqui no dia a dia fazendo vendas, a minha tarifa perceba que não é uma tarifa convencional, é uma tarifa especial. De 1.99 eu pago 1.85 no débito e no crédito de 4.74 eu pago 4.41. Mas para você que está começando agora a usar o Mercado Pago, a tarifa convencional é 4.74 no crédito à vista e 1.99 no débito. Na medida que você for utilizando a sua máquina, o Mercado Pago vai reduzindo as taxas para você. Aqui a gente tem também o código QR, a tarifa é de 0.99 e com o cartão de crédito é de 1.99. Vamos às vendas. Apertei o botão Home aqui do meio, que é o símbolo da casinha, eu vou digitar aqui uma venda de R$10. Essa primeira venda que eu vou fazer é uma venda com o cartão de débito virtual da caixa. Antes de fazer esse procedimento, eu vou inserir a bobina aqui para vocês poderem entender como é esse procedimento também. Muito simples, tá? Vou segurar com as duas mãos aqui, eu vou abrir aqui, vou deixar a máquina aqui em cima. Para inserir a bobina é muito simples. Essa parte onde tem aqui o símbolo do Mercado Pago e também a escrita, você vai colocar para sair na parte de trás. Então você vai colocá-la desse jeito, aqui, é só inserir ela aqui dentro e puxar, travar. Pronto. Difícil, né? Aqui tem um detalhe legal também, que apertando o botão de liga e desliga, você tem aqui um bloqueio de tela. Beleza? Então vamos lá. Eu vou aqui, ir para cobrar. Aqui eu tenho quatro opções de cobrança. Eu posso usar o crédito, débito, código QR ou cobrar com débito virtual caixa, que é o que a gente vai utilizar aqui. Você já pode cobrar com o cartão de débito virtual da caixa. Ok, entendi. Já estou aqui na tela inicial do meu caixa tem, para poder mostrar para vocês essa operação. Antes disso, eu vou mostrar o saldo, para vocês poderem acompanhar. Tem R$35,00 aqui. Para poder fazer a venda aqui na Point Smart, eu preciso selecionar essa opção, cartão de débito virtual. Vou clicar aqui. Então está aqui, eu estou com os dados do cartão de débito virtual e também pronto para fazer a venda aqui na Point Smart. Eu vou primeiro digitar os números do cartão de débito virtual aqui na Point Smart. Vamos lá. Pronto, digitei os números do cartão. Agora eu vou digitar o meu nome completo. Pronto, digitei meu nome completo. Agora eu vou colocar a data de vencimento, que é a validade do cartão. O meu está para 05 de 2029. Aqui você coloca somente 0529, não precisa colocar 05 de 2029. Agora eu vou digitar o código de segurança. Vou clicar aqui para gerar o código de segurança, para eu poder digitar. Aqui nesse caso o código apareceu como 523. Eu não me importo de mostrar esse código, porque ele sempre muda, tá gente? 523, está aqui. Agora eu vou clicar em continuar. Agora eu vou inserir o meu CPF. Agora é só clicar na opção pagar. Está aqui. E pronto. Como vocês estão vendo, o pagamento já foi aprovado. Tudo muito simples e muito rápido de fazer, como vocês puderem acompanhar. Então está aqui, eu vou te mostrar o saldo novamente. Está aqui, agora com R$25. Agora eu estou aqui na tela inicial novamente. Vou fazer uma venda com o sensor de aproximação, para vocês poderem entender como funciona essa operação. Vamos lá. Eu vou digitar aqui o valor de R$2,50. Vou clicar em ir para cobrar. Agora aqui, eu vou selecionar a opção de débito. Eu vou utilizar meu cartão Nubank com o sensor de aproximação. É só aproximar aqui na parte de cima. Perceba como rapidamente ele faz a leitura. E já está processando o pagamento. E pronto. A venda está aprovada. Tudo muito rápido, como vocês puderam ver. Está aqui. Eu posso também enviar por e-mail o comprovante, enviar por SMS e imprimir a via do cliente. Está aqui. Iniciar o novo recebimento. Posso clicar aqui e já ir para a tela de venda novamente. Agora eu vou fazer um pagamento com o código QR. Para vocês poderem entender como funciona essa operação também. Vou digitar aqui o valor de R$5. Vou clicar em ir para cobrar. Vou selecionar aqui a opção do código QR. Ele vai gerar esse código na tela. Aqui na tela inicial do mercado pago. É só você clicar na opção código QR. E posicionar aqui na frente da Ponte Smart. Olha como é rápido. Esse processamento. Ele já vai processar o pagamento. E pronto. Venda. Mais uma venda aprovada com sucesso. Está aqui. Tudo muito simples e muito rápido. Como vocês puderam ver. Pronto. Posso já ir para outro recebimento. Ela já está pronta para eu poder utilizar. Se você descer o dedo aqui. Desse jeito. Você vai conseguir ter acesso ao brilho da tela. Você pode aumentar ou reduzir. Isso aqui serve para você poder ter mais autonomia na bateria também. É como eu disse. Essa máquina é um lançamento do mercado pago. Nada impede que futuramente o mercado pago possa também inserir. É claro que isso aqui é uma previsão nossa aqui do canal. Mas o mercado pago pode sim inserir o aplicativo Mercado Livre aqui dentro. Pode também habilitar as câmeras para você poder escanear código QR. Escanear também boleto para poder fazer o pagamento. Com certeza ainda tem muita novidade por vir aqui por parte da Point Smart. É claro que todas as novidades e atualizações a gente vai trazer aqui para vocês. Para vocês poderem estar sempre por dentro de todas as atualizações. Lembrando que as máquinas do mercado pago tem um limite mínimo para você poder receber com cartão. Que é de R$1. E o limite máximo que é de R$50.000 por operação. Eu sempre falo que se for receber R$100.000 terá que ser em duas vezes. Tá bom? E caso você queira um dia passar ela para outra pessoa. O procedimento também é muito simples. É só você clicar aqui no botão direito. E aí você vai vir aqui nessa última opção. Que está aqui o meu e-mail da conta Mercado Pago. Vou clicar aqui e vou clicar em sim. Sair da minha conta. E aqui já está pronta para um novo usuário poder utilizar a máquina de cartão. Bom, nesse vídeo é isso. Eu espero que você tenha entendido todos esses detalhes de informação. Tanto da conexão quanto também das bandeiras de cartão que aceita. Taxa de transação. Se ainda assim ficou alguma dúvida que não foi esclarecida no vídeo. Você pode escanear esse código QR. Basta abrir o teu WhatsApp e selecionar a opção da câmera. Posicionar a câmera na frente aqui da tela. Que você vai conseguir ter acesso ao meu contato de WhatsApp. Para você poder tirar suas dúvidas direto comigo. Lembrando que a Point Smart tem 3 anos de garantia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. O link com desconto para você poder adquirir a sua. Eu recomendo para você. Primeiro porque é uma máquina completa. É a mais tecnológica do Mercado Pago. É uma máquina que já vem habilitada com 4G. E tem um excelente custo-benefício para você poder trabalhar com ela. Quero também te convidar para se inscrever aqui no canal. Para poder também acompanhar os próximos vídeos. Tanto de novidades quanto atualizações. Nas máquinas de cartões. E também das contas digitais. Quero agradecer para você que assistiu o vídeo até agora. E queria também saber a tua opinião. O teu comentário. O que você achou dessa apresentação da Point Smart. Ou se você já tem uma Point Smart. Qual é a tua avaliação que você faz sobre ela. Queria que você deixasse aqui no comentário. Para a gente poder entender o que você pensa da Point Smart. Beleza? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você. E até o próximo vídeo.